Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última questão de Thierry de Dove Arte diante do mal radical. A intenção das nossas questões aqui é treinar vocês para vestibular, tirar dúvidas. Vocês podem conversar, podem perguntar, podem fazer seus comentários, curtir, podem se inscrever. Podem se orientar em quais vídeos vocês gostariam de ver e tal. Fazer suas sugestões também, fiquem à vontade. Eu postarei as questões sempre embaixo delas, aí eu voltarei lá no Voltene, no Descartes e vou postar embaixo as questões para ficar fácil acesso. Para quem quiser pegar elas por algum motivo, sem a resposta, a resposta fica aí dada no vídeo. E aí farei isso com a Nancy Fraser, o próximo vídeo depois desse é da Nancy Fraser, o vídeo número 2, que da apresentação dela já está lá, da Nancy. Então, que até tenha já as playlists lá prontas com vídeos de cada, da Tatiana Rock também. E aí faremos todas as aulas, até as 15, até as 15 aulas da Nancy Fraser e depois para a última, da Tatiana Rock. Ao terminá-la, vamos para o enigma daí. Então, amigos, vamos dar uma olhadinha então. Que nosso Thierry deduve a arte diante do mal radical. Filósofo contemporâneo, da filosofia contemporânea da Revolução do Estrela em diante. Ele, no caso, pertence à filosofia do século XX. E ele é um filósofo belga, nascido em 1944 e está vivo e na ativa. O texto, a capa do texto original é este. O texto vocês podem pegar nas aulas aqui no link embaixo, não nesta, nas aulas de teoria. E também no da Federal, que também lá já tem, deve até falar que eu peguei. Então, ela já tem lá o texto da Nancy Fraser e o da Tatiana Rock também. Bom? Então, amigos, vamos lá para a nossa última questão do Thierry deduve, vídeo número 6. Então, entre 1975 e 1979, o Van Bosch já foi dominado por uma ditadura militar, tendo seu centro de comando no campo de extermínio, no bairro de Tuolzlein, situado na capital de Phnom Penh. Neste período, quem foi o líder do Kimé Vermel? Que era o nome do regime político lá de quem mandava. Então, vamos ver quem era. Letra A, Benito Mussolini. Não foi Benito Mussolini. Mussolini era o ditador da Itália. Ele é o pai do fascismo. Ele criou esse troço aí que o Hitler depois copia na Alemanha. E os dois vinha a se aliar. Letra B, Fidel Castro. Fidel Castro era o ditador de Cuba. Lá depois que tomou Cuba, traiu o Che Guevara, que veio a morrer, porque ele mesmo indicou a posição dele, onde ele estava e tal, e a CIA, os Estados Unidos o mataram. Afinal, ele era comunista, inimigo então dos capitalistas norte-americanos. Raul Castro, irmão de Fidel Castro, que foi o próximo governante, quando Fidel Castro faleceu. Também não é ele que é o ditador do Kimé Vermelho, o líder do Kimé Vermelho, o ditador do Camboja, então lá. Fulgêncio Batista também não é o Fulgêncio Batista. E restando apenas, então, a letra E com Pol Pot. Resposta correta? Pol Pot. Atenção aqui é para fixar. Não esqueçam disso. É importante. Então tá, esse é o símbolo do Kimé Vermelho. Esse aqui é o brasão de... Esse é o Pol Pot. Aqui é a bandeira do Camboja atual. Aqui é o símbolo do Kimé Vermelho. Eu sempre tenho perto, então você vai ver que tem isso e é coisa de militar. E aí está uma foto aí mostrando o ditador do Pol Pot. E o sua obra. A minha foto do que está no museu. Colocaram lá. Então, o T.R. de Duve, que nos traz essa obra tão importante para esses tempos que vivemos. Não se esqueçam, amigos, filosofia é dúvida. E espero tê-los ajudado o máximo que eu pude. Com o T.R. de Duve, partimos, então, a nossa próxima aula. Será já da Nancy Fraser. Por favor, fiquem à vontade para fazer suas sugestões, perguntas, polêmicas, conversar, comentar, curtir. Fiquem à vontade. Se inscrever no canal. Agradeço muito a audiência de vocês. Então, até a próxima aula, então, com a Nancy Fraser. Ela tem sido a mais procurada de todos os filósofos do ano. Aí, desse ano de 2023 para 2024. Então, até mais, então, gente. Até a próxima aula e fiquem bem. Tchau para todos.